E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Esse vídeo é de extrema importância, porque nós vamos falar para vocês, trabalhadores do nosso Brasil, para você que um dia pretende arrumar algum emprego de carteira assinada. Então já fiquem ligadíssimos neste vídeo, pois nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Fim do seguro-desemprego e da multa de 40% do FGTS. Pois é, milhares de pessoas estão me perguntando sobre isso e também é um comentário e uma dúvida sua ou de algum familiar seu. Então se você deseja compreender tudo sobre este assunto, assista este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito, já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Eu tenho certeza que você conhece alguém que trabalha ou você mesmo pretende algum dia trabalhar de carteira assinada. Então precisa ficar ligado nesse quesito, neste vídeo. Então vejam só pessoal, prestem muita atenção. Está sendo divulgado nos veículos de comunicação que o seguro-desemprego e a multa recisória de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, vai acabar. Será mesmo verdade, pessoal? Mas calma aí, as coisas não são de toda essa proporção que muitos vêm falando aí. Na realidade, o fim dos benefícios normalmente concedidos aos trabalhadores demitidos sem justa causa foi sugerido em um estudo realizado pela GAET, vamos dizer assim, que é o Grupo de Altos Estudos do Trabalho. Grupo formado pelo governo federal lá em 2019. E eu vou mostrar pra vocês aqui a resolução que foi criada esse grupo. Vejam aí na tela. Pois bem, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, publicada no Diário Oficial, diz o seguinte. Portaria 1.001 de 4 de setembro de 2019. O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 71, inciso 1 do decreto 9.747 de 8 de abril de 2019, resolve o seguinte. Artigo 1º. Então, pessoal, vamos entender essa proposta do fim do seguro-desemprego e da multa de 40% do FGTS. Lembrando, desta proposta, isso não quer dizer que vai acontecer. Logo mais, vamos falar, ao final deste vídeo, vamos falar mais sobre isso. Vejam só, em síntese, a proposta do GAET, tá? Formado por economistas e juristas e também alguns acadêmicos, tem como objetivo criar um único fundo de proteção ao desemprego, custeado pelo empregador e pelo governo federal. Só que, pessoal, isso aí pode dar aí um probleminha. Vamos lá. Desta forma, os valores dos benefícios que seriam ocasionalmente repassados a vocês, trabalhadores, demitidos sem justa causa. Ou seja, você não pediu para sair do emprego e foi demitido, certo? Então, pessoal, presta atenção. Seriam encaminhados ao FAT. Todo esse valor seria encaminhado ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pois é, por sua vez, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, teria a responsabilidade de abastecer as suas contas do FGTS vinculadas a vocês, trabalhadores, que recebem até um salário mínimo e meio. Neste sentido, o montante seria distribuído entre as contas em um prazo de até 30 meses. Os depósitos seriam equivalentes a 16% do salário de vocês, trabalhadores. Sendo assim, os repasses mensais seriam de 24%, contando com a distribuição mensal já dos seus 8% do FGTS. Seria esses 16% mais os 8% da remuneração já realizada pela empresa nas contas dos funcionários. Agora, vejam só. Assim, após os 30 meses, que eu sei que você deve estar perguntando, mas, Jefferson, depois dos 30 meses? Após os 30 meses de depósito, os trabalhadores atingiriam ali 7,2 salários mínimos nas contas do FGTS. E o governo deixaria de depositar os valores de 16%. Lembrando que o valor de 8% depositados pelo empregador continuaria sendo depositado. No mais, o valor desses 7,2 salários mínimos nas contas do FGTS, dos trabalhadores, passaria por uma correção monetária segundo índices praticados pelo governo para elevar a renda dos empregados. Que deixem eu orientar aqui vocês, esse valor não aumenta. Por quê? Porque o FGTS é avaliado de acordo com a TR, taxa referencial, e o aumento é quase 0%. Então, não tem aumento, não. A ação faria com que, quando os trabalhadores completassem 12 salários mínimos na conta do FGTS, os mesmos teriam direito de sacar os 8% depositados todos os meses pelas empresas responsáveis. E, meu amigo, vou ser sincero para você, era um valor pequeno, muito pequeno. Contudo, pessoal, é muito importante enfatizar que a proposta não foi bem aceita por representantes dos trabalhadores e advogados trabalhistas, que temem que, caso seja colocada em prática, essa ação, esse plano do Ministério da Economia, não é? Se for colocada ali em prática, possa ganhar uma proporção contrária, fugindo do seu real sentido. Então, pessoal, vejam só. O seguro-desemprego é para vocês ficarem ali mais tranquilos, receberem ali as suas parcelas quando vocês forem demitidos para que vocês possam ter ali um tempo para respirar e um tempo para conseguir outro emprego e não ficar desamparado ali por muito tempo. Entendido? E os 40% que vocês recebem é direito de vocês. Foi demitido sem justa causa, tem que receber os 40% do FGTS e ponto final. Se o governo quisesse mesmo colocar isso aí, se isso fosse colocado em prática, os maiores prejudicados seriam vocês, meus amigos e minhas amigas trabalhadores do nosso Brasil. Agora, lembrando, isso é apenas um projeto, uma dica que foi dada ali, inclusive saiu até no Diário Oficial da União, a criação desse grupo de estudo, tá? Não foi aprovado aí o fim dos 40%, o fim do seguro-desemprego. Não, pessoal. Isso não foi e eu acredito que não será aprovado de maneira nenhuma, porque isso, de fato, é um absurdo para vocês, trabalhadores do nosso Brasil. Entendido? Tranquilíssimo. Então, o fim do seguro-desemprego, o fim dos 40% é tudo conversa afiada, tá? Não vai acontecer. Mas, de fato, houve ali um estudo, houve uma proposta, mas essa proposta não foi aceita até o presente momento e eu acredito que não será aceita, não. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês, um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!